Acaba de falecer nesta quinta-feira, dia 8 de setembro de 2022, a rainha Elizabeth II. A rainha representou o fim do reinado mais longevo da história britânica, que chegou a 70 anos, e é o segundo mais duradouro da história do mundo. Elizabeth completou 70 anos de reinado no dia 6 de fevereiro, com isso ela reinou por 70 anos e 151 dias. A rainha morreu pacificamente em bom oral esta tarde. O rei e a rainha, com sorte, permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã, informou a Casa Real Britânica no Twitter. Com a morte da monarca, seu filho mais velho, o príncipe Charles, assume o trono do Reino Unido e de outros 14 países que tem o monarca britânico como chefe de estado, como Austrália e Canadá. No comunicado sobre a morte de Elizabeth, ele já é tratado como rei. Obrigado. 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 Obrigado.